Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Cameraman, são 300 oportunidades em estoque, zero quilômetro, todas as marcas pronta entrega. Quase 30 anos de mercado. Chegando o Doblô, é uma Doblô Adventure Locker, impecável. Entrada parcelinhas de 899. Ao lado, é uma Captiva 2010 3.6 automática com 63 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de 999. Cameraman, vamos mostrar aqui. C3, 2011 único dono de 23,990 por 21,990. Entrada parcelinhas de 799. New Fiesta, semana passada eu falei Fiesta, mas é New Fiesta 2014. 2014, esse é o SE Powershift automático. Entrada parcelinhas de 999. Esse é um Agile 1.4 completinho. Entrada parcelinhas de 799. Essa é uma estrada cabine dupla, três portas. Vamos lá. De 51,990. Vou abaixar. Hoje, quero vender, nesse final de semana, por 47,990. O melhor preço da web da região. Com a minha qualidade, aí eu duvido. Entrada parcelinhas de 999. Vamos mostrar esse 308. É um 308, 2013, 2014. Entrada parcelinhas ABCDE. 2014. Entrada parcelinhas de 899. Acabou de chegar, então estou fazendo conta. Cameraman, logo é 1.6. Entrada parcelinhas de 699. Completa 1.6. Vem. Olha que casinho 2013 vermelhinho para tirar o quebrante. Está dando muita zebra, tem muita coisa errada. A carga está pesada. Casinho 2013 vermelho. Entrada parcelinhas de 599. Cobalt 2012 para você que vai para o Uber. Completo. Ponto 8. Entrada parcelinhas de 799. Vamos mostrar esse Vectra automático. É lindo. Entrada parcelinhas de 699. Cameraman, vem aqui. Vamos mostrar essa palha de 2010. Temos 6 palhos no pátio. Essa é ponto 4, completinha. Mas temos a de Venture Locker. Temos Dual Logic. Entrada parcelinhas de 699. WhatsApp. 974141263. Vou repetir para você. 974141263. Já liga, já faz o seu cadastro. É muita oportunidade em estoque. Já já vamos tomar uma aguinha. Voltamos já.